Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma perna que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim, como uma perna que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida amiga Eu oro por você Por que a tua vida ninguém é minha Porque a tua vitória também tem a minha Eu o oro por você Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou te esquecer Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer É impossível te esquecer Amigo é muito... Amigo é muito... Amigo é muito... Amigo é muito...